E aí, Tumambu, tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez, no vídeo de hoje, vim ensinar a fazer esse lindo modelo de tiara. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto. Vou deixar a linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que todas as pedrarias utilizadas nesse vídeo, vocês encontram na minha loja, Madalena Leite Stone. Vou deixar a lista junto com o link de todas as pedrarias aqui na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca, usa a hashtag, Madalena Aprendi Com Você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para o meu primeiro modelo de tiara, eu vou preencher todo com miçangão dourado. Então, eu venho só passando os miçangões aqui por dentro. Eu vou colocando até completar toda a tiara. Vou continuar preenchendo e já volto para finalizar com vocês. Vim preenchendo toda a tiara só com miçangão. Chegando aqui no final, eu deixo um espaço de mais ou menos um centímetro. Eu vou puxar aqui os três últimos. Vou pegar a Tec Bond e vou dar um pinguinho bem aqui. Vou puxar esse meu terceiro miçangão e vou colar aqui no outro. Eu puxo para ficar tudo bem juntinho. Vou dar mais um pinguinho de cola bem aqui no segundo miçangão e vou empurrar para ele encostar no outro. E o mesmo processo eu vou repetir com o último. Boto um pinguinho de Tec Bond e encosto os miçangões. Então, vai ficar assim, ó. Eu já fiz aqui do outro lado. Vai ficar um espacinho de mais ou menos um centímetro em cada ponta. E o arco todo preenchido vai ficar assim. Para o segundo modelo, eu vou começar colocando a pérola dourada. Essa minha é de tamanho 5. Vou colocar também essa florzinha. Ela tem um furinho aqui, ó. De um lado para o outro. Vou colocar a florzinha. E vou intercalando. Pérola. Florzinha. Então, pérola. Florzinha. Eu vou repetir a florzinha por 15 vezes. Então, sempre colocando pérola e florzinha. Eu vou repetir as florzinhas por 15 vezes. E para finalizar, eu vou colocar 16 pérola de número 5, que é a dourada, em cada lado da tiara. Vou continuar colocando aqui e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Como já falei, aqui no meio da tiara, eu coloquei 15 florzinhas. E aqui, para finalizar, eu coloquei 16 pérolas de número 5, na cor dourada. Para finalizar, é o mesmo processo do primeiro arco, eu vou afastar aqui as três últimas pérolas. Vou dar uma gotinha de tec bonde. Vou empurrar a terceira pérola e vou puxar para firmar bem aqui as minhas outras pedrarias. Então, a mesma coisa vai ser aqui na segunda. Dou uma gotinha de cola, empurro a pérola, dou uma puxadinha para firmar bem a minha tiara. Aqui na última, a mesma coisa. Uma gotinha e colo a última pedraria. Então, a minha tiara vai ficar assim, ó. Aqui embaixo, eu finalizei com 16 pérolas de cada lado dourada. E aqui em cima, ficaram 15 florzinhas. Sempre intercalando com a pérola dourada. Para o terceiro modelo de tiara, eu vou começar colocando uma tulipa. Vou passar aqui pelo furinho. Vou colocar uma pérola 14 e vou colocar mais uma tulipa. Eu vou fazer um sanduichinho nessa pérola. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou colocar mais uma tulipa. Vou colocar ao contrário, dessa que eu já coloquei. Vou colocar mais uma pérola 14 e venho com mais uma tulipa fazendo um sanduichinho na pérola. Ó como tá ficando lindo. Vamos lá, mais uma vez. Então, a tulipa viradinha pra cima. Pérola 14 e mais uma tulipa fazendo um sanduichinho na pérola. Eu vou repetir esse processo por 19 vezes. Então, vou sempre colocar a tulipa, a pérola 14 e vou fechar com a tulipa. Vamos supor que eu já coloquei aqui as minhas 19 pérolas tamanho 14. Pra finalizar, eu vou finalizar com duas 12. Vou ver aqui. Duas 12. Depois, eu vou colocar duas de tamanho 10. Então, uma. Duas de tamanho 10. Vou colocar duas de tamanho 8. Vai ficar assim. E pra finalizar, eu vou colocar uma de tamanho 4. Eu finalizei a minha sequência com a pérola de tamanho 4 pra travar essas outras. Pois eu tava passando cola apenas nessas de tamanho 8 e não tava segurando. Então, eu botei a 4 pra travar. A minha terceira diária finalizada ficou assim. Como eu já falei, ficaram 19 pérolas de tamanho 14. E sempre com as tulipinhas fazendo um sanduíche nelas. Aqui embaixo, eu coloquei duas pérolas de tamanho 12. Duas de tamanho 10. Duas de tamanho 8. E coloquei a 4 pra finalizar. O processo de colagem foi o mesmo. Eu separei essas três últimas pérolas e coloquei um pinguinho de tecbomb. E o resultado final é esse. Minhas três tiaras finalizadas ficaram assim. A primeira ficou toda com miçangão dourado. A segunda, na pontinha, ficaram 16 pérolas de número 5. Mais 15 florzinhas intercaladas com a pérola dourada. E a última ficou assim. As pérolas de número 14 envolvidas com a tulipa. E finalizei diminuindo o tamanho das pérolas. Agora, vamos juntar essas três tiaras. Vou começar pegando um pedacinho de feltro. Vou vir com a cola quente e vou passar um pouquinho de cola. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir com a minha terceira tiara e vou posicionar essa partezinha de baixo dela aqui em cima dessa cola. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir aqui do ladinho. Vou colocar mais um pouquinho de cola. Vou vir com a minha segunda tiara e vou posicionar bem aqui ao lado. Mas eu vou deixar, ó, fechadinho embaixo e mais abertinho aqui em cima. Que eu quero que ela vá abrindo bem aqui em cima. Então, eu seguro. Vou vir agora com a cola novamente, colocar mais um pinguinho aqui do lado. E eu vou vir com a minha última tiara. Então, eu vou posicioná-la bem aqui. Então, eu fecho a parte de baixo e a parte de cima eu deixo mais abertinha. Vou segurar um pouquinho. Vou vir aqui embaixo e vou cortar o excesso desse feltro. Então, aqui tá bom. Corto. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir bem aqui em cima. E vou passar cola aqui em cima desse meu arama. Vou pegar a parte de baixo do meu feltro e eu vou virar. Vou subir e vou dar apertadinhas. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir e eu vou cortar o excesso desse feltro. Corto de um lado e corto do outro. Deixa eu virar aqui. Corto do outro. Vai ficar assim. E agora, eu vou vir para o outro lado e vou repetir o mesmo processo. Então, eu vou pegar aqui meu feltro. Vou passar aqui um pouco de cola. Vou posicionar em cima dessa cola a minha primeira tiara, que é a tiara de miçangão. Vou segurar. Vou vir novamente com a cola, colocar mais um pinguinho aqui ao lado. Venho com a minha segunda tiara e posiciono em cima. Agora, novamente, cola, venho com a minha última tiara e posiciono em cima. Vou ficar segurando e já vou aproveitar para cortar o excesso desse feltro. Agora, eu venho com a minha cola, coloco aqui em cima, pego a parte de baixo do meu feltro e viro. E vou arrumando aqui as minhas tiaras. Aperto. Já posso vir e já posso cortar o excesso desse feltro. Corto de um lado e corto do outro. Vai ficar assim, ó. Para dar acabamento, eu vou utilizar essa fita de gorgurão, que ela tem mais ou menos 2,5 cm. Vou vir aqui na parte de dentro da minha tiara. Aqui na parte de dentro da tiara, eu passo um pouquinho de cola. Pego a minha fita e posiciono aqui em cima. Vou virar e eu vou deixar mais ou menos meio centímetro passando aqui do meu feltro. Vou passar aqui mais um pouquinho de cola. Vou vir com a minha fita. Vou envolver esse feltro. E vou pressionar. Vou vir agora para o lado de dentro. Vou cortar o excesso da minha fita. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui em cima. Pego a minha fita e viro por cima dessa cola. Se vazou a cola, como aconteceu aqui comigo, você espera secar um pouquinho e retira o excesso com o dedo. Já secou, então eu venho e passo o dedo e retirei o excesso. Agora, eu vou vir aqui para cima. Lembra esse espacinho que a gente deixou? Então, agora eu vou vir e vou preencher esse espaço com cola. Vai ficar assim. E eu vou deixar esfriar só um pouquinho. Deixei esfriar e agora eu venho dando apertadinhas e essa cola vem subindo e preenchendo toda a fita. Eu deixo esfriar só mais um pouquinho para poder retirar esse excesso de cola que está aqui em cima. Esfriou o suficiente, eu venho com o próprio dedo, passo e retiro o excesso. Vai ficar assim, ó. E vai ficar assim. E eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó. Do lado de dentro. Vou passar um pouco de cola. Vou pegar a minha fita, vou posicionar nessa cola. E eu vou deixar passando mais ou menos meio centímetro aqui do meu feltro. Aqui em cima eu passo cola novamente. Pego a minha fita e envolvo esse feltro. Aperto para fixar bem. Vou virar aqui. Vou cortar o excesso de fita. Vou vir com a cola aqui dentro. Vou passar mais um pouco de cola. Vou pegar a sobra da minha fita e vou dobrar aqui para dentro. E aí, eu tento deixar bem alinhadinho aqui a parte de cima, ó. E aperto. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Vou passar cola aqui dentro dessa abertura que a gente deixou. Eu vou esperar um pouquinho para essa cola esfriar. Depois que esfriou um pouquinho, eu venho dando apertadinhas. Essa cola vem subindo. Eu espero esfriar mais um pouco para retirar esse excesso aqui de cima. Depois de esfriar mais um pouco, eu venho com o próprio dedo e passo retirando o excesso dessa cola. E termino de pressionar e retirar o excesso de cola quente que ficou. Vai ficar assim um acabamento perfeito, tanto de um lado quanto do outro. E o resultado final é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.